Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma, eu sou o Felipe Barbosa, esse escritor que um dia fala de Disney, um dia fala de horror e que passou esse mês fazendo maratona de horror pra vocês. E finalmente chegamos na semana final, semana de Halloween e em comemoração ao dia das bruxas, essa semana nós teremos um especial de histórias completas de bruxas da ficção. Isso mesmo, vocês pediram e de hoje até dia 31 de outubro eu vou trazer uma bruxa por dia e contar tudo sobre as origens das personagens no quadro História Completa que nós temos aqui no canal. Então, antes de mais nada, já deixa aqui nos comentários qual bruxa da ficção, seja de filmes, de séries ou de livros, você quer ver por aqui. E não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra receber as notificações de todos os vídeos dessa semana das bruxas. Bora lá então! Hoje nós não vamos falar de uma bruxa apenas, mas sim de todo o couven das bruxas de Salem que nos é apresentado ali na terceira temporada da série American Horror Story. Como vocês devem saber, American Horror Story é uma série que mistura muitos fatos da realidade com ficção. Então vocês vão notar que nessa história aqui do couven de Salem, alguns fatos históricos reais se misturam com a ficção trazida ali pela série. E assim gente, só pra avisar, aqui nesse vídeo eu não vou contar a história completa de nenhuma das personagens especificamente, porque isso eu já fiz em vários quadros lá no Toga Voadora. Então, se você não conhece esse meu quadro sobre American Horror Story lá no canal, corre lá no Toga Voadora e fica de olho nele lá também, beleza? A história do nosso couven começa na época da colonização norte-americana, por volta dos anos 1493 e 1494, sem uma data específica. Quando a bruxa Scatati foi trazida pelos colonizadores pras terras do novo mundo, que futuramente viriam a ser os Estados Unidos. A Scatati era uma mulher inglesa descendente dos druidas e dos seus conquistadores romanos, que fugiu pras colônias britânicas nessa época como uma clandestina em uma viagem marítima na qual ela quase morreu. Ela foi acusada pelos soldados britânicos de ter causado a fúria dos deuses do mar, que não aceitavam uma mulher no navio. E ela foi presa, condenada a ser queimada na fogueira como bruxa. Nisso então, a Scatati se entregou ao chamado de deuses antigos e sanguinários e massacrou os soldados de forma brutal, escapando para o meio da mata em seguida. Depois disso, a Scatati salvou a vida da Tomazin White, a ex-líder da colônia de Renouk, e fez com que a Tomazin recuperasse o controle da colônia, sacrificando todos os habitantes de lá e colocando todas essas almas sob o controle da bruxa naquela terra pelo resto da eternidade. Nesse momento aqui, com esse sacrifício em massa em nome dos deuses antigos, algo muito importante aconteceu. Por ter feito esse acordo com as forças das trevas, a Scatati alcançou um nível de poder nunca visto antes nesse lado ocidental do mundo. Ela conseguiu o domínio supremo sobre sete formas de poder específicas que eram A Teva Sinesi, que é mover os objetos com a mente, pra quem não sabe. O Concilium, ou o controle da mente. O Descensum, que é a habilidade de controle sobre sua alma, que te permite se projetar no seu plano astral e no seu inferno pessoal. A Transmutação, que apesar do nome não tem nada a ver com mudar de forma, e é na verdade a habilidade de se transportar magicamente. Ou então, pros fãs de Harry Potter, é o famoso aparatar e desaparatar. O Vital Invitavis, que é balancear as escalas entre duas fontes de vida, podendo salvar vidas e até trazer pessoas mortas recentemente de volta. A Pirocinese, que é a habilidade de gerar e controlar o fogo. E a Adivinhação, que envolvia desculpas de segredos ou objetos escondidos e ter premonições. Bom, esses sete poderes futuramente viriam a ser conhecidos como as Sete Maravilhas. No caso da Skatati, esses poderes tinham vindo de uma fonte obscura, como poderes das trevas. Mas nas linhagens futuras, esses poderes surgiriam nas bruxas como algo natural. Já que a própria natureza buscava fornecer esses poderes às bruxas, que nasceriam ali na América do Norte, pra que a magia tivesse um equilíbrio. Bom, nos séculos seguintes, lá nas terras de Roanoke, muitos homens foram seduzidos pela Skatati, que tinham forte apetite sexual por homens infelizes. Embora não tenha sido deixado claro na temporada que a Skatati teve filhos, o produtor e roteirista Ryan Murphy já deu a entender que, na ideia dele, esse era um dos principais motivos pelo qual ela transava com os homens. Aparentemente, a Skatati teve alguns filhos ao longo dos séculos que passou lá pela Carolina do Norte, transando com as suas vítimas, né? E esses filhos podem muito bem ter dado origem a algumas das principais linhagens de bruxas dos Estados Unidos. Isso é uma teoria quase confirmada, embora seja importante lembrar que não é necessário que alguém tenha dado origem a linhagens através de uma gravidez, já que é possível que as bruxas nasçam com poderes em famílias de humanos comuns. A partir disso, então, a Skatati chegou num nível de envolvimento com as trevas tão absurdo que ela já não era mais uma bruxa mortal. Ela se tornou quase que um espírito poderoso, habitante ali das terras da colônia, e por mais que ela ainda tivesse muitos poderes, as sete maravilhas foram passadas à frente. E a partir dali, a cada geração de bruxas, uma das bruxas seria abençoada com esses sete poderes principais, sendo conhecida entre a comunidade das bruxas como Suprema. Só que no início, a Suprema era simplesmente uma bruxa mais poderosa. Ela não era reconhecida como uma bruxa líder que deveria proteger as outras aí do país. Isso só foi mudar, de fato, lá no ano de 1692, quando um grande número de bruxas começou a habitar a região de Salem, em Massachusetts. O medo da população começou quando uma escrava negra chamada Tituba revelou algumas histórias relacionadas a bruxarias e práticas ocultistas. A Tituba foi presa, acusada de enfeitiçar as duas filhas do sacerdote de Salem, e junto com ela foram presas duas mulheres chamadas Sarah Osborne e Sarah Goode. E ela confessou a existência de bruxas ali em Salem para conseguir escapar de ser morta pelo tribunal da época. Bom, esse fato realmente aconteceu na realidade. Os historiadores dizem que, na época, a Tituba foi só uma mulher inteligente que fez essa confissão para conseguir escapar da forca. Já ali no universo de American Horror Story, a Tituba realmente era uma bruxa, e depois da confissão e de ficar presa por algum tempo, ela fugiu, engravidou e deu origem ali a uma das poucas linhagens negras das bruxas de Salem. Porque, no geral, as mulheres negras praticantes de bruxaria eram descendentes de escravas africanas que praticavam a magia voodoo. Entre as bruxas de Salem, descendentes da escatarte, quase não existiam bruxas negras. Uma das poucas linhagens, então, seria essa da Tituba, que, com o passar das gerações, acabaria chegando na Queenie, uma das personagens que recebe bastante destaque ali na série. Mas, enfim, ali em 1962, no meio de todo esse caos, a bruxa que tinha o título de suprema era a Prudence Matter. Ironicamente, ela era parente do Cotton Matter, que foi um pastor puritano que realmente existiu, que foi famoso pelo seu apoio aos julgamentos das bruxas de Salem. Ou seja, para lutar pelas bruxas do seu couve, na época, a Prudence Matter teria que se voltar contra a própria família dela, para que isso acontecesse. A Prudence foi, então, a suprema responsável por guiar os clãs principais das bruxas, que se concentravam em Salem, para a cidade de New Orleans. Durante os julgamentos de Salem, ela planejou com todas do Coven e traçou estratégias para que todas as bruxas em Massachusetts fugissem para o sul de New Orleans. Só que, na época, ela mesma, a Prudence, não dava conta, porque ela estava muito debilitada para conseguir fazer aquela viagem. Então, ela decidiu dar a chance para uma nova suprema, para que o Coven tivesse uma líder para guiá-las ao longo do trajeto. E elas realizaram, então, pela primeira vez na história, um ritual conhecido como The Sacred Taking, que seria a tomada sagrada, que era literalmente um suicídio para que os poderes de suprema dela passassem para a suprema da próxima geração. Na temporada Coven, as meninas, com a ajuda da Myrtle, tentam reproduzir esse ritual, tentando fazer a Fiona cometer suicídio. Mas é bom lembrar que esse ritual não é algo realizado sempre, é algo raro de ser feito em épocas de medidas extremas. Mas que se iniciou ali com a Prudence, que com certeza foi uma das supremas mais corajosas da história. Essa suprema, então, que passou a reinar o Coven depois da Prudence, nunca teve o seu nome revelado na série, mas nós sabemos que ela reinou por mais de um século, estabelecendo ali as bruxas na cidade de New Orleans. Por volta do ano de 1790, quando aos poucos essa suprema sem nome aí já começava a enfraquecer os seus poderes, foi estabelecida ali em New Orleans, a Academia da Miss Robachokes para Garotas Excepcionais. Era uma escola particular para garotas privilegiadas, e não tinha relação nenhuma com as bruxas. Só que a suprema da época começou a colocar algumas das bruxas mais novas, matriculadas nessa Academia, para que elas pudessem se disfarçar entre meninas comuns, e fossem ali mantidas em... Senhor... Os gritos são as bruxas pegando as crianças no fundo. Para que elas pudessem se disfarçar entre meninas comuns, e fossem mantidas em segurança. A Academia começou a se tornar um esconderijo temporário, então, e isso durou até o reinado da próxima suprema, a Mary Ann Wharton, que passou a liderar as bruxas a partir dos anos 1850, mais ou menos. A Mary Ann investiu bastante nessa ideia das bruxas se disfarçarem entre os humanos. Ela tinha um papel importante na sociedade humana mortal da época, porque além de ser escritora de vários livros infantis populares, ela também era uma sufragista ativa. Em 1861, quando estourou a Guerra Civil Americana, a Academia da Miss Robachox foi transformada em um hospital militar, e durante os anos da guerra, muitas jovens bruxas ficaram sem o ar, já que muitas delas tinham que fugir das suas famílias, quando descobriam os seus poderes. Bom, então em 1868, quando a Guerra Civil já tinha terminado, a Mary Ann Wharton comprou a Academia, reestabelecendo ela, agora oficialmente, como um refúgio seguro, onde as bruxas poderiam se reunir, para aprender como controlar os seus poderes. A Mary Ann só morreu no final do século XIX, e depois disso, a suprema sucessora dela, foi a Mimi de Lomper. Nessa época, começou a se estabelecer, ali entre esse couve das bruxas descendentes de Salem, que elas tinham a função, de servir como protetoras do equilíbrio da magia. Ou seja, a Mimi começou a treinar suas bruxas, para que elas fossem responsáveis, por tratar de qualquer assunto perigoso, fenômeno paranormal, que ameaçasse a sociedade de New Orleans. E a sociedade também como um todo, né? E não só paranormal, né? Já que lá no ano de 1919, as bruxas do Coven mataram o X-Men, o assassino do Machado, que era um cara louco ali, que estava matando um monte de gente pela cidade. E assim, elas botaram o fim no reinado de assassinato dele, e acabaram prendendo o espírito dele, ali na academia. No ano de 1926, o Conselho da Bruxa, sob a supervisão da Mimi de Lomper, estabeleceu também, que as bruxas deveriam ser protetoras, da própria sociedade bruxa. E que a partir dali, um crime impredoável, seria que uma bruxa matasse a outra. A partir dali então, qualquer pessoa responsável, pela morte de uma bruxa, seria queimada na fogueira, até a morte. O reinado da Mimi de Lomper, terminou em 1940, quando antes de morrer, ela proclamou a Anna Leaf Lifton, como nova suprema. E a partir dali, a Anna Leaf também foi uma suprema, com feitos importantes. O feito mais importante dela, foi ter realizado um acordo, conseguindo ali, uma trégua com as bruxas do Vudu. Mais especificamente, com a Marie Levoux. As bruxas de Salem, as bruxas do Vudu, tinham vivido ali, numa guerra interminável, dos anos 60 até os anos 70, atacando umas às outras, fazendo com que New Orleans, se tornasse um caos. Até que no início dos anos 70, a Anna Leaf e a Marie Levoux, concordaram com essa trégua, e trouxeram pais ali pra cidade novamente. E até aqui, gente, a cada reinado de suprema que passava, o Coven só alcançava mais prosperidade. Tudo isso ia começar a desandar, em 1971, quando a jovem Fiona Goode, era uma das alunas ali da academia, e a Anna teve uma conversa com ela. Depois de revelar pra Fiona, como ela percebeu, que seus poderes crescentes ali, eram um sinal da sua legítima herança, para a supremacia, as duas tiveram uma discussão. Como a Anna Leaf disse pra ela, que ela ainda não estava pronta, para se tornar suprema, a Fiona zombou da saúde dela, que estava ali em decadência, né? E isso fez com que a Anna Leaf, percebesse a arrogância e ganância da Fiona. E ali, ela jurou que nunca deixaria, que a menina assumisse o trono do Coven. E aí, o que aconteceu? A Fiona cortou a garganta dela, e assumiu o trono do Coven, né? A partir de 1971, com o reinado da Fiona, o Coven começou então, a entrar em decadência. A Fiona era uma suprema, extremamente egoísta, que só se importava com o seu próprio poder, e muitas vezes, abandonava o Coven, e deixava as jovens na academia, completamente desamparadas. Isso fez com que nas próximas décadas, quase todas as bruxas, abandonassem a academia, muitas delas foram mortas, por caçadoras de bruxas, e as descendentes de Salem, como um todo, entraram em completa desunião. Tanto que, quando a gente chega ali no ano de 2013, a academia da Miss Robachox, só tinha mais três jovens bruxas residentes ali, a Madison, a Queenie e a Nan. E nesse ano, eles iriam receber a Zoe. A Fiona, nessa época, estava em busca de uma magia, que fornecesse a ela, a imortalidade. Então, ela nem se dava ao luxo, de ficar na academia. Todo o trabalho, de instruir as jovens ali, ficava a cargo da Cordelia, que era a filha da Fiona. A Fiona nunca deu muita bola, ali para a filha dela, porque ela sempre foi, boazinha, e certinha demais, para que a Fiona achasse ela, uma mulher poderosa. Então, a Cordelia assumiu a função, que seria a função da mãe, e decidiu cuidar das jovens bruxas, que existiam ali na comunidade. Para isso, a Cordelia se tornou, diretora da academia da Miss Robachox, para poder literalmente, ensinar as integrantes, mais novas do Coven. E a Fiona, enquanto isso, ela negligenciou, uma das funções, mais importantes, da bruxa suprema, quando ela está chegando, nos seus últimos anos de reinado, que é o que? Encontrar, identificar a sua sucessora, para preparar ela, para ser a nova suprema. O pior, é que a Fiona, até buscou encontrar, quem seria a sua sucessora, mas para matar, a sua sucessora. Por mais que a Fiona, tente ali então, os acontecimentos, da temporada Coven, se desenrolam, e depois de todas, as meninas do Coven, tentarem passar, no teste das sete maravilhas, quem consegue passar mesmo, é quem ela menos esperava, a sua filha Cordelia. A Fiona inclusive, morre nos braços, da sua filha, depois que a Cordelia, se torna suprema. O reinado da Cordelia, trouxe uma coisa, que abriu uma nova era, na história das bruxas, do mundo inteiro. Enquanto suprema, ela decidiu, ir ao vivo, em rede televisiva, e anunciar para o mundo, que as bruxas existiam, e que a academia, estava aberta, aceitando todas, as meninas, que apresentassem, poderes especiais. Isso é uma decisão sábia, que traz coisas boas, para a comunidade das bruxas, mas que gera, uma rivalidade, entre a Cordelia, e os bruxos, chamados de, Warlocks em inglês. Os bruxos, passam a ser atacados, pela comunidade, depois da revelação, da Cordelia, e isso gera um certo, ódio deles, em relação a Suprema. Mas enfim, lá na temporada Apocalypse, acontece uma coisa rara. Lá na época, que vai de 2017, até 2021, a Cordelia, tinha se tornado, Suprema, fazia somente, três anos. Ou seja, ainda estava, muito longe, da época dela, começar a enfraquecer, para que surgisse, uma nova Suprema. Só que tem algo, que é deixado, bem claro na série, que a época, do surgimento, de uma nova Suprema, não tem a ver, com a Suprema antiga, ter ficado do velho ou não. A magia, naturalmente, busca localizar, uma nova Suprema, sempre que algo, coloca em risco, a comunidade das bruxas, ou o equilíbrio da natureza. E ali, o nascimento do anticristo, faz com que haja, uma nova potencial, Suprema na área, que é a Mallory. É dito na série ali, que a Mallory, vem de uma longa linhagem, de bruxas, cuja linhagem ali, se estende, por um longo caminho, até Salém. O que deixa, muita gente desconfiado, de que ela possa ser, descendente, de uma certa bruxa, lá de 1500, uma tal, de Skatat. Conhecem? Ó, como sabemos, né? Mas, é bem provável que seja mesmo. Os pais da Mallory, pegaram ela, flutuando durante o sono, e acreditavam, que ela era, uma adoradora do diabo. Depois que a cordilha, revelou as bruxas do mundo, a Mallory, foi identificada, e matriculada, na academia, da Miss Rova Shows. A Zoe, que foi uma das, professoras dela, Foi quem viu, potencial, nos poderes da menina. Depois de ver, como ela, transformou completamente, as pétalas de uma flor branca em azul, e depois transformou as pétalas em borboletas. Foi a Myrtle que percebeu, que a Mallory, tinha um poder incrível de voltar no tempo. Então assim, além de ser muito poderosa, a Mallory é muito compreensiva, e conectada com todas as pessoas ao seu redor. O que é uma personalidade ideal, para uma potencial bruxa suprema. Isso tudo contribui, para que a cordilha não tenha dúvida nenhuma, do que ela está fazendo, quando lá no final da temporada, Apocalipse, ela se sacrifica, para salvar todas as bruxas, numa cena muito incrível, muito foda, que coloca a cordilha, de igual para igual, com a Prudence Matter, na posição de suprema, mais corajosa da história. Só que assim, depois, a Mallory desfaz, tudo isso, porque a Mallory, volta no tempo, apaga tudo, enfim, não tem anticristo, não tem sacrifício da cordilha, nem nada, tudo ali, e foi apagado, pela viagem no tempo. Nós não sabemos, inclusive, se o fato da Mallory, ter matado Michael, vai fazer com que mude, todo o lanço da cordilha, começar a morrer cedo demais, para que a Mallory, assuma o lugar dela, nessa nova linha temporal. É possível, que isso aconteça sim, porque nós sabemos, que a temporada termina, com o surgimento, de um novo anticristo, em 2024. Ali em 2024, a cordilha, já estaria reinando, do Coven, por uns 10 anos. Pode ser então, que nessa época, no futuro, os poderes dela, comecem a enfraquecer, para que a Mallory, possa assumir, o seu lugar. É isso aí, essa foi a história, completa, das bruxas descendentes, de Salem, de American Horror Story. Amanhã é dia, de eu falar de Disney, então vocês já sabem, que a bruxa de amanhã, vai ser uma bruxa, do universo Disney, o vídeo dela, já está preparado, mas ainda dá tempo, de vocês me ajudarem, a escolher as próximas bruxas, que veremos por aqui, essa semana. Não esqueçam de deixar, aqui nos comentários. É isso gente, muito obrigado pela companhia, um beijo, e tchau.